fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo já vão deixando aquele seu like se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações Goiânia para Brasília Brasília para São Luís no Maranhão Transbrasiliana Expresso Guanabara Teresina para São Paulo Real Sul Linha não identificada Brasília para Campo Grande E ação total Brasília para Goiânia A serviço da Rápido Federal Brasília para Goiânia Viação útil Brasília para Goiânia Viação útil Goiânia para Brasília Brasília para Goiânia Brasília para Unaí Santa Isabel Brasília para Goiânia Brasília A CIDADE NO BRASIL Brasília para Porto Velho, Andorinha São Cristóvão Brasília para Patos de Minas 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 E aí E aí o Grand Express novo progresso no Pará para Brasília E aí Guanabara Goiânia para picos No Piauí Goiânia para picos